e mike sabia que não era o momento para fazer mais perguntas olhava a cena enquanto o branco continuava a explicar o que estava acontecendo michael thomas a primeira qualidade do amor é esta o amor é silencioso deves ter notado que ela não entrou no quarto com tambores e apitos o pai pedófilo está muito doente não pode defender-se e está débil esta seria sua grande oportunidade para se vingar ela podia ter entrado fazendo escândalo anunciando-se para o atemorizar ele sabe o que fez michael e por isso sente-se culpado e envergonhado isto também afetou a vida dele durante anos lidou muito mal com o tema espiritualmente não sabe o que ela sabe nem tem o novo poder que ela tem repara como ela está tranquila michael thomas mike e branco observaram silenciosamente como mary aconchegava os lençóis da cama do seu pai e se sentava ao lado dele apoiando delicadamente a cabeça sobre o peito dele mike não podia sentir o que ela estava sentindo de alguma maneira branco estava a tomar nota disso havia paz e serenidade tanto na mente como na atitude dela e no seu coração não havia nenhuma intenção de represália perdoara ao pai tão decididamente que na sua mente e coração não havia sentimentos de vitimização ou cólera que mulher compreendeu a compaixão que ela experimentava por esse homem que cumprira o seu contrato com tanta eficiência deixando uma marca pesada e grave na vida dela passou algum tempo até que finalmente o pai abriu os olhos e apercebeu-se da presença da filha ao ver que ele despertava mary levantou-se o pai abriu os olhos demesuradamente denotando sentimentos instantâneos de surpresa e temor ela estava ali o que vinha fazer não a vira durante muitos anos iria vociferar contra ele ou fazê-lhe algo pior o pai começou a reagir à situação e os instrumentos que mediam os seus sentidos vitais começaram a aumentar de atividade os sons intermitentes agudos contínuos e sibilantes aceleraram repara michael a voz de branco era doce e maravilhosa esta é a segunda qualidade do amor puro o amor não tem planos neste momento ela podia pedir-lhe o que quisesse porque ele está débil e sente-se culpado é um homem rico podia pedir-lhe riqueza ou uma indenização legal pelo que fez ou que se limitasse a retratar-se da sua conduta do passado em voz alta para que ela pudesse ouvi-lo podia ameaçá-lo com prejuízos e com a delapidação do patrimônio ou ambas as coisas mas observa a mike mary colocou uma mão na cabeça de seu pai e sussurrou-lhe alguma coisa ao ouvido imediatamente a atividade dos instrumentos voltou a ser normal o doente suspirou e mike pode ver como se lhe enchiam os olhos de lágrimas que lhe disse ela branco mike não pôde ouvir o que mary estava a sussurrar disse-lhe gosto de ti pai e perdoe-te de todo o coração respondeu o anjo mike estava impressionado por este drama estar a desenrolar se perante os seus olhos perguntou se teria tido o poder da sabedoria para fazer o mesmo se tivesse naquela situação sentiu uma grande admiração por mary ela não lhe pediu nada não michael ela está simplesmente contente por ser de novo michael sentiu o que mary sentia tudo estava concluído e se desenrolava de acordo com o karma existente entre eles ela era clara e estava dando ao pai com a mesma claridade e sentido de conclusão um aspecto importante da sua vida comum acabava de desarmar algo que consumira o seu pai com culpa e aflição durante mais de 35 anos podia ver-se perfeitamente no rosto dele mary em vez de lhe pedir algo como compensação tinha lhe dado um presente agora as suas lágrimas eram abundantes e fluiam silenciosamente pelo rosto mary sentou-se de novo e estreitou entre os braços esse homem tão querido que era o seu pai e voltou a apoiar a cabeça contra o seu peito já não houve mais diálogo não era necessário michael thomas a terceira qualidade do amor é o amor não se vangloria de si mesmo agora que ela demonstrou que a sua maturidade é gloriosa não diz nada agora ele deve-lhe muito pela sua divina reconciliação mas ela guarda silêncio podia ter usado o seu poder para se levantar cheia de orgulho por ter sido capaz de o perdoar mas guarda silêncio tinha todo o direito do mundo para se pôr de pé com um orgulho arrogante pelos nove anos que empregou para chegar onde está mas guarda silêncio esta mulher impunha respeito a mike realmente era uma guerreira da luz e sabia coisas que ele começava agora a aprender quem iria imaginar tal coisa ela continuava na terra e possuía esse conhecimento que vida tão rica e cheia de paz devia ter mike estava introspectivo enquanto captava plenamente a cena que se desenrolava a sua frente não havia nada que o pai pudesse dizer a filha tinha lhe perdoado tudo e no mais profundo do seu ser estava a sentir uma paz e uma libertação maravilhosas mary não tinha feito nada espiritual pelo seu pai somente se tinha superado a si mesma e isso repercutia se sobre ele todavia ficava ainda algo por esclarecer mike sabia que o que estava a ver tinha um grande significado o pai contemplou por um momento a sua maravilhosa filha e fechou os olhos com suavidade o sorriso no seu rosto era de pura paz ela tinha lhe dado a dádiva de uma vida mesmo a tempo os instrumentos a que o pai estava ligado começaram a fazer ruídos alternados e em volumes de sons diferentes o ruído acabou e mike soube que aquele homem acabava de morrer o pessoal médico precipitou-se para o quarto mas já não havia nada a fazer depois de muita atividade e de alguns preparativos finais cobriram-lhe a cabeça com o lençol e deixaram no só com mary branco falou de novo michael thomas a quarta qualidade do amor puro é o amor tem a sabedoria para usar os outros três atributos na perfeição ela calculou tudo perfeitamente e chegou oportunamente para saber exatamente quando vir usou um mapa intuitivo agora olha bem para o que faz a atenção de mike deslocou-se do anjo para o que estava a acontecer no quarto mary não estava a soluçar incontrolavelmente por ter perdido o pai não estava cheia de aflição apesar do amor por esse homem ser enorme tinha pedido ao pessoal médico que lhe permitissem ficar ali com ele mike observou que mary colocava a mão sobre o peito da figura coberta que havia sido seu pai a semente da sua existência levantou a cabeça e olhou para onde estava branco e mike parecia falar diretamente com eles pela primeira vez estavam escutando a potente voz de mary que a terra recorde este homem a quem tanto quero a voz de mary tinha autoridade ela veio ele veio e cumpriu o seu contrato perfeitamente aceito a sua dádiva celebro o seu regresso ao lar pausadamente pausadamente mary baixou os olhos recolheu as suas coisas e saiu do quarto mike estava boquiaberto com o que acabava de presenciar sentia a força do momento e estava emocionado por causa disso acabava de contemplar a finalização e a conclusão do contrato de uma vida e que final foi a sabedoria do amor o que permitiu a mary celebrar esta morte e não chorá-la finalizou muito sabiamente o anjo branco olhou para mike e imediatamente lhe perguntou qual era a sua reação o que sentes michael thomas de propósito puro branco não estava impaciente e esperou que mike recuperasse um pouco a serenidade sinto que esta mulher me ensinou em pouco tempo tanto como os anjos na minha viagem até aqui consciente do que acabara de dizer suavizou não é que não aprecie branco levantou a mão etérica e interrompeu a tua resposta é perfeita michael thomas perfeita foi o ser humano quem teve a capacidade de criar a diferença assim é como deve ser e assim será também na próxima prova naquele instante a cena ficou difusa e mike novamente teve a sensação de ser transportado num ápice regressaram ao quarto branco da casa branca seu ponto de partido mike estava muito calado queres perguntar alguma coisa michael thomas mike pensou que era isso o que realmente desejava sabia que não era tão poderoso como mary e que apesar de já ter compreendido muitíssimo sobre o funcionamento das coisas não possuía o sereno poder daquela mulher tinha armas um mapa mágico e muito conhecimento tinha uma elevada vibração e tinha experimentado muitas coisas mas carecia do amor que ela mostrava então fez a pergunta mágica posso vir a ter esse poderoso amor branco é a tua intenção que seja assim michael thomas é michael thomas de propósito puro amas deus mike ergueu-se pensando que essa era a razão porque todos os anjos lhe tinham feito tal pergunta para que quando chegasse esse momento preciso ele pudesse estar ali e responder sim branco respondeu muito formal então permite que o teu propósito puro crie esse poder mike não se lembrava do que aconteceu a seguir perdeu a consciência como ser humano teve sonhos de alguma maneira foi transportado para outro lugar houve uma cerimônia houve uma celebração deram-lhe algo um dom que podia levar na sua estrutura celular biológica ali estavam outra vez os seus pais tudo era muito difuso muito maravilhoso quando despertou jazia numa cama branca nos seus aposentos brancos era noite e estava exausto sentia que participara numa espécie de prova cerimonial enorme a sua mente estava adormecida e não conseguia concentrar-se o que tinha acontecido podia resolver isso mais tarde agora queria dormir arrastou-se até conseguir meter-se debaixo dos lençóis e adormeceu num instante como antes dormiu muito bem quando se levantou na manhã seguinte sabia que uma vez mais se produzira uma mudança no seu organismo ficou sentado na beira da cama durante um momento pensando em tudo o que acontecera estava repousado e tranquilo sentia-se como novo embora não pudesse caracterizar o estado em que se encontrava sentia que possuía mais sabedoria em relação ao seu ser sabia muitíssimo mais e era nisso que se encontrava a ameaça não conseguia deixar de pensar na imagem de Mary e do seu pai ela estava na terra mas já era um maravilhoso ser espiritual conseguira mudanças enormes na sua vibração e era poderosa na sua vida ela tinha ficado não tinha pedido para ir para casa tinha suportado a vida na terra e percorrido todo o trajeto pelo contrário ele tinha se assustado em que parte de tudo isto estava a integridade começava agora a detectar onde a sua nova sabedoria estava criando realmente um tipo de introspecção e de avaliação da integridade de um gênero que nunca tinha conhecido Mike era honesto talvez um dos homens mais honestos que existiam tinha valido a pena viver na quinta e ser educado por uns pais maravilhosos e honestos mas isso não lhe proporcionara sentimentos como os que agora experimentava a honestidade terrena não era a mesma que a honestidade espiritual a honestidade espiritual parecia incluir a sabedoria em várias dimensões antes que a verificação da integridade terminasse começava a compreender o que vermelho e branco tinham querido dizer a respeito da sua opção de continuar ou não a fazer o caminho com a sabedoria recém descoberta a sua maneira de pensar estava a começar a mudar era correto o que estava a fazer havia uma busca espiritual maior do que a que pedira continuou a pensar em tudo isto enquanto se levantava vestia e tomava o pequeno almoço quando chegasse branco falheia algumas perguntas mais precisas o anjo podia ajudá-lo nestas questões sabia que podia ajudá-lo branco estava à espera como habitualmente do outro lado da porta mike foi ao seu encontro mas sem nada dizer branco esperou que ele se apercebesse do que havia de novo naquilo que o rodeava toda a impressão das paredes dos chãos e dos vestíbulos tinha se tornado nítida mike viu o desenho intrincado que não tinha compreendido antes era lindo mas isso não era tudo a sensação de entrar dentro da luz do anjo era surpreendente ele e esse ente branco partilhavam algo que comunicava a associação sentia que de alguma maneira fazia parte do que branco era mike quisera-o e sentiu que a respiração se acelerava por causa disso esta é a tua nova percepção visual michael thomas disse o anjo que falou sem que mike tivesse que pedir este é o início de uma mudança dimensional e biológica é igual a de mary e estás a experimentá-la porque o desejaste com uma pureza que raramente vimos branco tenho de te fazer algumas perguntas muito importantes mike tentou estar muito tranquilo e ser muito respeitoso na forma de expressar esta afirmação mas ficou emocionado ao ouvir como soava a sua própria voz era mais sonora ou talvez mais forte não era estranhamente diferente e mike sentiu-se incomodado com a mudança era quase como uma violação da sua pessoa ficou angustiado michael fica quieto um momento pediu-lhe o anjo com uma voz compassiva e reconfortante o que ouves quando a minha voz te fala tem um complemento de amor e paz que te afetou desde o início da nossa associação lembras-te que até me questionaste sobre isso parecia que a tua intenção de avançar podia roubar-te preciosas coisas pessoais este é um elemento essencial da tua viagem lembras-te do que comentou azul disse-te que a tua vibração anterior era confortável e que te custaria um pouco a acostumar com a nova quando saíste da casa de laranja também aprendeste um pouco sobre isso quando te viste obrigado a desfazeres-te dos teus antigos pertences lamentaste e chorastes a tua perda mas foi necessário para poderes avançar depois de um momento deixaste de pensar nelas ontem propuseste a realizar uma transformação maiúscula e em resposta ao teu pedido fizeste uma grande mudança que será mais pessoal à medida que fores avançando Michael a tua visão a tua voz e os teus pensamentos assumirão uma dimensão maior estás a tornar-te um guerreiro da luz exatamente como Mary Mike sentiu que uma corrente de sabedoria e compreensão fluía das palavras de branco mas a informação recebida também potencializou a sua necessidade de questionar o anjo sobre a sua busca espiritual ignorou o melhor que pôde o novo timbre estranho da sua voz e disse obrigado branco eu entendo estou agradecido pela dádiva usala como fiz com os outros atributos mas por favor branco precisamos falar necessito de conselhos o anjo sabia que aconteceria isso e falou é muito o que posso dizer-te Michael e responderei a tudo que me for possível também há uma área destinada exclusivamente a tua sabedoria a tua vontade deu-te o poder da escolha fundamental e do discernimento sábio estas opções são sagradas e contém a tua própria essência elas dão forma ao teu futuro e criam a tua realidade afetam os que te rodeiam e é por isso que as deve utilizar Mike esperava isto desde o início da viagem sabia que os anjos não fariam a aprendizagem por si próprio sabia que as lições eram suas e que aquilo que fizesse seria um processo da sua própria mente contudo tentaria extrair algum conhecimento que o ajudasse a compreender melhor o que na realidade estava a acontecer e o que deveria continuar a fazer és um bom mestre branco a sua nova voz estava a soar diferente recordou-se da primeira vez em que escutou a sua voz gravada numa cassete quando era criança é assim que soa a minha voz perguntara-se não pode ser a situação atual era similar rapidamente antes que Mike perguntasse mais alguma coisa branco deu meia volta e dirigiu-se à cozinha Mike seguiu o enorme ente flutuante o que era como se o levassem a percorrer uma casa completamente nova as coisas estavam muito diferentes a beleza era espantosa e espetacular parecia uma maravilhosa galeria de arquitetura e escultura ao mesmo tempo em todos os lados havia coisas surpreendentes para ver tinha perdido tudo aquilo com a sua percepção visual anterior e perguntou-se o que estava a perder naquele momento e inclusive o que poderia conseguir ver em dimensões mais elevadas as cores Michael respondeu-lhe branco sem sequer se voltar desculpa Mike não entendeu a frase e continuou a andar o que estás a perder são as cores mas esta casa é branca afirmou Mike enquanto avançava o anjo soltou uma gargalhada que se expandiu pelos corredores e fez Mike sorrir só para os olhos humanos Mike a verdadeira cor do amor está muito além da vibração que compreendes e não é branca como a vez para ti é branco porque não consegues aceder a nenhuma das outras vibrações universais verdadeiramente para ti está desprovido de cor na realidade a cor resplandece como uma capa sobreposta de todas as vibrações universais juntas é puro e encontra-se na parte superior do espectro é a cor de uma luz interdimensional tão grande que tem substância e espessura é um bilhão um bilhão de vezes mais brilhante do que o sol do sistema a que pertence a terra é a cor da verdade é muito o que não podes ver por seres humano adoro este lugar exclamou Mike já veremos se esse sentimento dura disse branco novamente reagiu com curiosidade a insinuação do anjo a respeito de uma hipotética mudança tinha mais perguntas a fazer continuaram a percorrer os labirínticos vestíbulos até que finalmente chegaram a uma sala com janelas e uma cadeira trata-se de outra viagem não exatamente esclareceu branco mas vai levar-te a um destino o anjo colocou-se em frente a Mike e comunicou-lhe a sua disposição para continuar com o assunto Michael Thomas de propósito puro o que queres saber Mike já sabia todas as perguntas que ia formular branco desde o mais profundo da tua sabedoria e de uma maneira que eu possa entender podes dizer-me se a minha procura nesta grandiosa terra é espiritualmente apropriada Mike necessitava saber diretamente da fonte se o que tinha feito estava correto claro que posso branco permaneceu em silêncio durante um momento como se fosse responder simplesmente um sim ou não depois prosseguiu antes que Mike pudesse pressioná-lo mais desde o início comentei-te que o que estavas a fazer é o correto para a tua vida por outro lado seria impossível que todos estivéssemos a apoiar alguma coisa que não fosse adequado para ti mas e Mary soltou Mike impulsivamente utilizando a sua voz incontrolável ela tem todos os dons e instrumentos mas continua na terra não é isso melhor não representa uma vontade espiritual mais elevada para ela sim respondeu sensatamente o anjo branco mas eu estou a treinar-me para servir a mim mesmo branco vou estar na casa onde reside o amor pedi uma coisa egoísta como vai isso servir a terra estou num caminho que parece não trazer nada exceto o que eu quero parece interrompeu o branco sim parece isso mike estava exasperado ficou em silêncio desde quando te interessas a servir a terra michael branco estava a divertir-se com aquilo mike foi apanhado por esta pergunta não conseguiu responder imediatamente não sei disse pensativo suponho que tudo isto faz parte do meu novo eu que te disse eu quando nos conhecemos a respeito do que se parecem as coisas branco estava apolo a prova que as coisas nem sempre são o que parecem esse estava a ser o assunto recorrente da sua viagem e tanto azul como violeta tinham dito as mesmas palavras com branco já eram três os anjos que tinham dito o mesmo muito bem aprovou branco que mais mike ficou em silêncio não se lembrava o desejo o desejo de voltar para casa continuou o anjo não é egoísta é natural e não se contrapõe ao desejo de honrar o teu propósito como ser humano e após uma pausa tendo tendo tu chegado até aqui dir-te uma outra coisa o grandioso anjo moveu-se para um lado como se estivesse preparando algo atualmente no teu planeta há uma nova energia que vibra com a mudança potencial e um propósito maravilhoso o teu pedido de fazeres a viagem para casa é louvado devido a essa nova energia por isso a tua viagem é algo que poucos seres humanos empreendem já que até agora não era possível tu michael thomas és um precursor deste processo esta é a razão pela qual celebramos tanto o teu êxito e sabedoria mike ficou em silêncio durante bastante tempo finalmente falou de acordo então a coisa está autorizada mike estava a ser lógico já que avaliava os fatos à medida que os ia conhecendo mas não seria melhor para mim voltar à terra e fazer o que mary fez para ti branco abanou a cabeça não estaremos a ser egoístas não estou a falar nesse sentido mike apercebeu-se que um argumento lógico não funcionaria com o mestre do amor quero dizer onde deveria estar eu realmente como deveria atuar para conseguir o melhor bem para tudo e todos é esta a minha verdadeira pergunta esta franqueza provocou em branco um sentimento de grande orgulho sorriu de orelha a orelha para mike e falou com seriedade ao fazeres esta pergunta michael thomas demonstras que estás a começar a compreender verdadeiramente como funcionam as coisas a tua sabedoria começa a manifestar-se michael de orelha